Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Eu sei que tá tudo preto, mas na verdade só a transição de um dia para o outro. E bom, eu acabei que não continuei seguindo no Palace naquela vez. Eu deixei passar o dia porque eu tenho algo muito importante pra fazer. Que envolve tomarmos café. Aliás, é chá na verdade, certo? Free Tea, eu quero aumentar o meu charme. Vocês sabem que eu estou rushando isso. Eu quero muito ter logo charme no nível 4. Tanto quanto vocês querem, porque, bom... Eu preciso disso. Para continuarmos no nosso tão aclamado Confident com a Taita Cam. Então, por favor, tenha paciência. Eu irei continuar o Confident com ela. Eu parece preciso de um pouco mais de tempo. E sanidade. Ah, já acabou. Eu posso falar agora? Bom, eu percebi que nos meus vídeos eu poderia falar um pouco mais do meu... Da minha pessoa, de mim mesmo. Embora eu pretenda fazer isso em outros tipos de vídeos, mas... Eu sempre tenho essas interrupções. Isso é mal. A limpeza das coisas tá se aproximando. Ainda vamos conseguir se nós acharmos uma solução. Falando nessa porcaria de média, as pessoas estão falando isso para todo lugar que eu vou. Isso tá começando a ficar mais complicado para nós. Pessoal, relaxem. A gente ainda tem tempo. Onze dias. Não é? Acho que sim. Enfim. Sim. Isso não é uma ocasião para entrarmos em pânico. Vamos tentar continuarmos calmos. Nossa única salvação é que eles parecem continuar com a data de planejamento. Nós só precisamos continuar tentando até que o dia chegue, né? Sim. Não é porque reclamamos agora. Ok. Uh. Becky. Tá. Eu não vou ter tempo para ficar falando sobre a minha vida. Eu tenho que sair com a Becky hoje. Aliás, ficaram tempo com ela. Ela tem um menu especial para mim. Hoje ela vai limpar o dobro do que ela está acostumada. Então vamos chamá-la. Porque ela está muito animada. E eu tenho a Nigme. Então, ela para aumentar os nossos pontos com ela. Mas antes, deixa eu checar o nosso cofre. Nós estamos no nível 5. Ok. No nível 7 conseguiremos pular a noite, se eu não me engano. Então, eu não vou ter mais um mona me enchendo o saco para termos que dormir. Assim eu espero. Ei. Sabe sobre a história que você me ouviu falando no outro dia? Você ouviu o meu segredo. Eu tenho me sentido muito mais solta desde então. Nunca pude falar isso para ninguém, então. Eu pensei que eu deveria de fato fazer um serviço de limpeza hoje. Para agradecer. Quer dizer, eu estou te pagando, né? Desde sempre. Sinto muito. Eu preciso tirar o cochilo. What? Calma. Você precisa de tempo. Você acabou de chegar aqui com a... Ah, tudo bem. Você precisa descansar um pouco. Ah, eu estou tão tocada que você se importa comigo, mestre. Ah, estou no meu limite. Tão exausta. É, eu estou tão pobre. Não lamento. Eu não consigo parar de tossir. É, agora que você falou, ela tem tossido bastante nos últimos confidence que fizemos com ela. Ah, você deveria ir para casa. Embora você não tenha feito nada. Obrigada. Mas eu não posso. Eu tenho que trabalhar. Brincadeirinha. Eu só queria tirar um pouquinho de tempo. Quer dizer, não tem nada mais para esconder de você, então. A verdade acaba saindo, não é? Agora que eu estou parando para pensar, fico feliz que foi você que descobriu sobre o meu segredo de ser uma empregada. Você vai ficar bem com toda essa poeira no seu quarto. E você tem comido bem. Você precisa de vegetais frescos e nada dessas comidas instantâneas. Vitaminas são super importantes. Você vai acabar se tornando como eu se não cuidar de si mesmo. Obrigado pelo conselho, Beck. Eu acho que eu deveria descansar. Eu estou acabada. Os guardiões de tua casa disseram que precisam de mais dinheiro, então... Eu tive que pedir para o meu chefe me dar mais trabalhos. Tive que implorar para ele, mas... Você está bem, Beck. Ah, está tudo bem. Não é nada com o que deu a se preocupar. Eu me sinto mais solta agora que eu tenho alguém que sabe sobre tudo que eu passei. Eu estou falando de você. Ah, Beck, por favor. Tudo bem. Oh, já deu a hora. Eu preciso ir para o meu próximo trabalho, então... Eu tenho que ir. Obrigado por usar para os nossos serviços. Beck, você não está nada bem, cara. Você tem torcido muito ultimamente. Eu estou realmente preocupado com ela. E, oh, temos mais uma mensagem de nossos amiguinhos. Quem poderia ser, Mona? Eu chuto o Yusuke, exatamente. Ele é o que mais nos manda mensagem agora. Ele também não tem para onde ir, então faz sentido ele querer passar um tempo com seu amigo. Eu me sinto mal pelo que eu fiz com ele da última vez, mas... Ainda assim, eu não vou conseguir sair com ele dessa vez, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu sinto muito o Yusuke. Sairemos um dia, eu prometo. Temos 10 dias até o prazo. Mudar o coração da Futaba não é o fim disso, sabia? Ah, eu sei disso, Mona. Não se preocupe. Nós temos tempo. 10 dias é mais do que o suficiente para alcançarmos o tesouro dela. E, bom... Antes disso, nós temos coisas para fazer com a Makoto. Será que ela quer o Confidence? Por favor, diz que ela quer o Confidence. Maravilha, ela não quer ir ao Palace. O que significa que vamos passar um tempinho com ela. Eu automaticamente sairia com ela. Se vocês me conhecem bem... É só receber uma mensagem da Makoto que eu estaria indo em direção a ela. Não que eu queira um harém. Eu não quero um harém. A não ser que seja um harém de Makoto que eu desfrutava. Enfim! Está uma cena romântica aqui. Chuva. Eu e você, Makoto. Na frente da escola. E aí? Vamos sair ou vamos entrar na escola? Eu fiquei nervoso com o que eu falei sobre a harém de Makoto que eu desfrutava. É. Eu acho que ela nos chamou para dentro da escola. Ela nos chamou para dentro da sala do Conselho Trotil. Então. A minha turma teve um simulado e... A minha nota foi significativamente mais baixa do que da última vez. Estou preocupada. Ahm. Droga, Makoto. Ahm. É, eu tenho certeza que suas notas foram melhores do que as minhas. Acho que esse é o melhor jeito que eu posso usar para consolá-la. Eu sei que eu vou dizer isso. Mas isso não me traz muito conforto. Ah! Então vai se fuder, Makoto! Na verdade, recentemente eu comecei a me questionar sobre qual era o ponto de eu estudar. Que eu estaria ganhando em alcançar ótimas notas e viver as expectativas da minha irmã. Eu conversei com a Echo sobre isso também, mas... Eu não pude chegar a uma resposta clara. Ah. Quem é Echo? Espera, será que é a... Você não se lembra? Echo Takau. Aqui perguntamos sobre o trabalho no salão em Xíngico. Ah, sim. Aqui, aquela garota. Ela mesma. Enfim. Eu tenho falado bastante com ela, já que trocamos as nossas informações de contato. Por causa das nossas lidações, eu acabei me aproximando um pouco dela. Quando eu disse para ela as minhas preocupações, ela perguntou o que traria de benefícios em ir para uma boa universidade. Mas eu não pude pensar em uma resposta. Para Echo, as notas delas são não das melhores, mas elas dizem não se importar com isso. Aparentemente, os pais delas podem usar sua conexão para arrumar um emprego para ela. Mas isso não é um pouco irresponsável. É bom que ela possa confiar em seus pais, mas essa é a vida dela, não deles. Eu acho que é apenas um jeito diferente de alcançar as coisas. Ainda assim, a visão do futuro dela é mais clara do que a minha. Enquanto a faculdade, Makoto, eu costumava pensar que fazer o que os outros esperavam de mim era o melhor jeito de seguir em frente. Eu pretendia fazer alguma coisa relacionada à justiça, assim com minha irmã. E depois disso, eu apenas iria seguir o caminho que a sociedade trilhasse para mim. Mas tudo mudou quando eu me juntei aos Fetotis. Eu percebi agora que há coisas mais importantes na vida do que apenas ser uma honorável estudante. Honestamente, eu reprovaria o jeito de pensar da Echo. Mas eu sou melhor agora. Ela deve saber que estávamos falando dela. Ultimamente, Echo tem me mandado mensagens sempre que ela compra alguma maquiagem ou uma roupa nova. Isso me lembra. Ela me perguntou qual creme de mão eu usava no outro dia. Eu enviei uma foto para ela. Aparentemente, é a mesma marca que usam na enfermaria da escola. Ok, por que você usa? Eu quis parecer interessado. Essa coisa funciona maravilha de parapele. E também é bem barata. Meu pai costumava usar bastante. Eu cheguei a te contar que ele era um oficial de polícia. E detestava corrupção na nossa sociedade. E trabalhava incansavelmente para trazer a justiça. Mas fora sua aparência rigorosa, ele era extremamente delicado por dentro. Quando eu era pequena, eu disse a ele que eu queria crescer e ser uma oficial de polícia. Assim como ele. Ele ficou feliz quando eu disse isso, mas rapidamente disse que não queria que eu trabalhasse com algo tão perigoso. Eu esqueci completamente desse sonho, para ser honesta. Uou. Ok. Eu gosto de mulheres em uniforme. Ok. É um bom objetivo, Makoto. Eu não vou te julgar. Se você quer trazer a justiça, eu suponho que sim. De qualquer forma, depois de tudo o que tem acontecido, eu não tenho mais intenção em trabalhar na polícia. Além disso, eles estão tentando parar as fiatutis. O que eu vou fazer? Me prender? Hum. Eu acho que eu preciso reexaminar os meus objetivos para o futuro. Fora apenas planejar para estudar. Sabe? Parece que eu me lembrei de algo muito importante hoje, graças a você. Acho que se pode dizer que eu expandi meus horizontes mais uma vez. Quando eu conheci a Eko, eu percebi o quão pequeno eram os meus horizontes. Eu apenas soube recentemente que uma tia mais é agora chamada de camisola. E uma camisola com botões é, na verdade, um casaco. Porque a mesma coisa tem vários nomes. Eu gosto como ela aprende as coisas. Acho que no fim, eu apenas estou entendendo um pouco mais de quão pouco eu sei. Então, por favor, me ajude a continuar lutando contra essa ignorância. Obrigada por vir hoje. Até mais tarde. Ah, você está voltando. Ei, velho. Já voltei. É, eu não falei assim com seus pais, com seus guardiões. Eu também não falo. Enfim, vamos passar um tempo com o Sakura. Por que não? É, a única coisa que podemos fazer aqui, para ser sincero. Eu não quero sair de casa ou coisa do tipo. Está de noite. Eu quero ficar em casa, relaxar um pouco. Passaram o tempo com o Sakura. Ele fica bem melhor nesse avental do que eu. Isso eu vou ter que admitir. Mas, enfim. Eu só queria passar o dia. Aumentaram um pouco com os meus pontos com ele. E, pode apostar, eu vou continuar o confidante com o Sakura. Eu estou bem interessado pela história dele. Então, é. Eu gosto muito desse personagem. Eu gosto muito do personagem. Estou ficando sem tempo. Ah, sério. Vamos mesmo ficar bem se Maddy conseguir realizar seu plano. Ah, nós não podemos deixar com que isso aconteça, Alibaba. Sim, o que Maddy fará? Vai saber. Você é um hacker também. Por que você não pode nos contar? Eu não acredito que você está me tratando como se eu fosse um deles. Vocês dois parecem os mesmos para mim. Nesse caso, se importariam em dizer a diferença entre vocês? Eles são amadores. Não vale a pena a fama que eles estão ganhando. Está mesmo dizendo que uma organização internacional famosa de hackers é amadora? Você é bem confiante. Então, dar um fim a elas não deve ser algo difícil para você, não é? Não me pergunte uma coisa óbvia. Enfim, eu não quero continuar repetindo a mim mesma. Mas se falharem com a sua missão, eu não irei ajudá-los. Além disso, irei publicar a identidade de todos vocês para o público. Nossa, sério? Isso não fazia parte do acordo. A esse ponto, vocês não têm outra opção. E nem mais tempo. Apenas apresse-se e faça o que eu disse. A Alibaba está certo. Não temos outra opção. Se não fizermos algo contra a Futaba, Maddy irá destruir a nossa reputação. Mais importante, podemos provavelmente acabar presos. Ok. Então só temos que dar um jeito nisso antes do prazo. Eu sei disso. Muito bem, jogo. Mas de qualquer forma, eu tenho que pedir desculpa para vocês. Esse vídeo irá se encerrar aqui. Eu sei que foi um episódio curto. Eu tenho tido muito pouco tempo para fazer os episódios e editar todos eles. Eu espero que vocês possam entender. Mas eu tenho que agradecer muito pelo feedback na série de Persona 5. E eu vejo vocês no próximo episódio.